Então, boa noite quem está aqui agora com a gente, vai acompanhar aí nesse momento, né, a transmissão do Evolve Data Talks. Primeiro a transmissão que eu faço nesse formato aqui através do LinkedIn e do YouTube. Sinta-se à vontade aí para acompanhar esse bate-papo aqui com o Gustavo Rubio. Gustavo Rubio, ele é Head de Digital Factory da BASF, uma empresa que eu atendi quando trabalhava de consultor de BI por uma outra empresa. Inclusive, né, como é que nós nos conhecemos? A empresa me indicou para entrar no projeto. O Gustavo foi uma das pessoas que me entrevistou junto com, à época, um PO, dois POs, com o Scrum Master e um PO, lembrei agora, com o Scrum Master e um PO, uma menina, inclusive. E aí eu passei no processo e avancei em trabalhar com o time dele, né, na implementação lá de um projeto de Big Data. E é legal trazer esses cases porque as pessoas acham, né, primeiro, Big Data está na moda, né, então toda empresa tem que ter. Será? Né? Outra coisa, né, os profissionais, empresas de consultoria e profissionais autônomos, né, poxa, vou fazer a minha oferta de solução, né, dos meus serviços para uma empresa. Será que é tão simples assim, né? Poxa, tem uma série de questões burocráticas por trás e questões, né, de entendimento, né, se a oferta faz sentido para a empresa, né, que está recebendo contato. E também, dentre vários assuntos que a gente vai falar aqui também, é questão de tecnologias, né, que às vezes o profissional vai lá, estuda uma tecnologia que está na moda e acha que aquilo já pode sair botando para rodar em qualquer lugar, porque ele está louco para fazer a coisa funcionar, para ver aquele novo conhecimento dele funcionando, né. É legal, é, mas faz sentido. Então, Gustavo, cara, fique à vontade para te apresentar, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Olá, João, boa noite, tudo bem? Primeiro, eu agradecer o convite, obrigado, achei uma oportunidade excelente, agradeço o papo com você. Te parabenizar aí por todo o serviço que você presta para a comunidade, todo o conteúdo que você traz para o pessoal da comunidade de dados, super importante. Como eu falei, obrigado pelo convite, acho que é uma excelente oportunidade para a gente também trocar um pouco de ideia, trocar um pouco de experiência, passar um pouquinho da jornada que a gente teve na empresa, mas escutar também, eventualmente, quais são os desafios, como que o mercado está se posicionando, falar um pouquinho nessa linha, é bem importante interessante também, tá bom? Me apresentando brevemente, como você comentou, sou Head de Digital Factory dentro da Bast, basicamente, eu estou responsável por toda a área de IT, dados e transformação digital. Tenho algumas disciplinas embaixo do meu guarda-chuva, mas o que talvez é o maior foco aqui é a gente falar sobre realmente essa disciplina de toda a parte de dados, né, então toda a parte de engenharia de dados e visualização de dados, então toda a parte de data viz e engenharia de dados, hoje está sob minha responsabilidade. Então, eu acabei, dentro da Bast, trabalhando em algumas iniciativas e principalmente neste movimento para o agronegócio, que foi a gente criar o nosso Big Data. Então, o projeto já tem alguns anos, então é uma jornada que a gente ainda está em andamento, a gente ainda está caminhando nessa jornada, mas que a gente já conseguiu aprender um pouquinho ao longo dela. Então, vai ser uma, para mim, uma excelente oportunidade poder compartilhar com vocês um pouquinho também, tá bom? Pô, legal, Gustavo. Cara, iniciando então aqui o nosso bate-papo, né, eu queria comentar, né, algo que me chamou muito a atenção quando eu entrei no projeto, que eu fui o primeiro analista de BI, né, o primeiro profissional de data viz do time, né, e quando eu cheguei o projeto já estava rodando fazia uns seis meses, pelo menos, com, eu não me recordo bem a quantidade de pessoas, tá, mas era algo como três engenheiros de dados e dois ou três cientistas de dados, né, sendo os primeiros a chegarem no projeto efetivamente foram os engenheiros de dados, me contaram depois, né, por históricos, né. E isso é uma coisa que é importante de se pautar, porque as pessoas, às vezes, né, tendem a não ver como as coisas começam, né, simplesmente querem que aconteça de qualquer forma, né, e tem um processo para isso acontecer. Imagina, para mim começar, para começarem a desenvolver os primeiros dashboards, né, levou-se aí pelo menos seis meses, né. Exato. E acho que isso é legal a gente comentar, porque as pessoas, os usuários, na maioria das vezes, e a organização, não digo só os usuários, não, a liderança na organização, eles querem ver algo palpável. Então, todo mundo quer ver o dashboard. Quando a gente fala de um projeto de Big Data, e quando a gente fala que tem toda uma etapa de estruturação antes, quando a gente começa a falar de dados, quando a gente fala de cultura data-driven dentro de uma organização, isso para as pessoas acaba soando como algo extremamente esquisito, ou uma lentidão. Então, eles têm muito essa questão de, não, a gente quer ver o resultado. E aí a gente fez um movimento até que inteligente, nas discussões que a gente teve dentro da companhia, que foi realmente, antes da gente começar a discutir no que que a gente vai mostrar de resultado, a gente começou primeiro a entender quais eram as dores que existiam na companhia. Por que que Big Data talvez fosse a melhor solução para aquela computador naquele momento? Quais eram realmente os nossos casos de uso que a gente queria resolver? Então, a gente começou a fazer essa provocação dentro da organização durante bastante tempo, onde aí sim a gente entendeu que realmente a gente estava num momento onde dados seriam o nosso novo petróleo, que a gente queria focar e utilizar essa informação, maximizar o uso dessa informação. E aí foi o momento onde a gente começou toda a nossa estruturação. Foi o momento onde a gente começou realmente a discutir internamente como estruturar os times, estruturar os dados, ter esses dados disponíveis, para na sequência aí sim a gente começar a falar de trazer pessoas de visualização de dados e efetivamente começar a criar os dashes. Eu lembro quando você entrou junto com a gente, né, então realmente era uma jornada que a gente tinha até essa dificuldade de justificar quando efetivamente o DataVis vai começar a trabalhar. E aí todas as outras atividades que você junto com o time de engenharia, ajudando a definir, criar os modelos de dados que seriam consumidos no futuro. Então, toda essa etapa prévia que as pessoas, o usuário final acaba não vendo, que é extremamente importante, né. Então, isso, quando a gente faz isso bem estruturado, a gente acaba colhendo os frutos, né. Então, esse é um cuidado que muitas vezes as organizações das pessoas, né, e você comentou também dos profissionais que acabam vendendo essa consultoria ou vendendo esse serviço, tem que ter esse cuidado. Muitas vezes só a parte visual ou a parte final não atende a dor do negócio. Então, como fazer essa estruturação para que o que seja entregue, ele seja algo sustentável? A gente falava muito, não adianta a gente criar algo que seja bonito visualmente, mas que esteja amarrado com arame, se não for pelo propósito que é fazer um MVP ou fazer uma prova de conceito. Fora isso, a gente tem que garantir que tem uma fundação muito sólida. E essa fundação sólida é o que vai perpetuar o nosso negócio. Então, essas eram as discussões, os desafios que a gente tinha muito na organização, quando a gente começou a falar, então, de trazer isso, disponibilizar isso para as áreas usuárias. Até link um pouquinho também com o que acabou motivando a gente por ir nesse caminho, João. Cara, fica à vontade, fica à vontade. Não, não, e aí, como eu ia falar, se quiser eu falo até um pouquinho da motivação que a gente teve, que eu acho que era justamente essa, né. O negócio, ele é carente. Essa é a verdade. Quando eu falo nas nossas áreas de negócio, elas são carentes. Elas eram carentes por terem dados assertivos para a tomada de decisão. Isso foi o que fez a gente realmente olhar e entender qual que era a nossa real necessidade, qual que era a nossa dor que a gente queria. Então, não era simplesmente, ah, queremos ter dados disponíveis. Tá bom, dados disponíveis é algo muito amplo. Quais são os dados? Quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são os KPIs que você quer medir? E, com base nisso, quais são os dados necessários que a gente precisa ter? E aí, com isso, a gente começou a fazer todo esse trabalho e todo esse entendimento de saber o que efetivamente a gente quer atacar do negócio. Porque a gente não queria deixar algo muito aberto para realmente o negócio não utilizar. A gente queria garantir que tivesse adoção. E para ter adoção, realmente, a gente precisa trazer algo que traga valor para o negócio, que o negócio, ele entenda qual que é o valor e ele consiga fazer uso disso no dia a dia. Então, isso acabou motivando a gente a entender e motivar toda essa, eu digo, essa mudança dentro da organização, para a decisão de realmente a gente ir para essa mudança, de ir para a Big Data. Pois então, era um comentário que eu ia fazendo antes, era a respeito disso, né? Do entendimento da dor do negócio. Me lembro quando eu estive ali com vocês, que a gente fez alguns, não foi um, alguns treinamentos sobre o produto, né? Sobre o que vendia, como produzia, quem que servia, como entregava, como distribuía. Cara, a gente teve N treinamentos e no próprio desenvolvimento dos dashboards, isso não só comigo, mas com os outros colegas que entraram depois, né? A gente sentava junto com a área de negócio e eram reuniões, eu lembro, extensas, né? De entendimento, até onde nós saímos da call, onde ficamos alinhados, estamos todos na mesma página? Estamos, né? Então, isso é importante, né? Para que a gente consiga chegar no denominador comum, senão tu fica ali consumindo horas dos profissionais, não só quem está desenvolvendo as soluções, né? Tanto de back-end quanto de front-end, mas também da própria área de negócio, né? E aí acaba algo, acaba entregando algo que às vezes fica, vamos lá, usar essa palavra meio boba, né? Capenga, né? Ou não atende, ou tu fica com aqueles, aquelas estatísticas, né? Que só quem visualizou foi no período de teste, de homologação, e depois não olhou mais, né? Não, é extremamente importante isso, e isso vai muito em linha quando a gente fala de cultura. Hoje a gente tem uma tendência, tínhamos no passado uma tendência a realmente a área de tecnologia desenvolver algo, que foi solicitado de uma forma macro e sem um real entendimento. E isso é algo que a gente vê que faz a diferença para as organizações, a gente trouxe isso também, que é realmente entender do negócio. Então, que as pessoas que estavam dentro da área de tecnologia realmente entendessem qual que era o negócio, o que a empresa queria vender, como que a gente estava colocando o nosso cliente no centro, qual que era a nossa estratégia, como a gente queria se posicionar, porque uma vez que os desenvolvedores conseguem entender essa parte estratégica, eles conseguem entender muito mais assertivamente onde eles precisam focar, como eles precisam focar. E o meu oposto também, ele é verdade. A área de negócio, ela precisa entender tecnologia. Ela precisa entender como conversar com um profissional de tecnologia. Ela precisa entender quanto mais assertiva ela conseguir trazer a necessidade dela, mais assertiva vai ser o produto que ela vai receber. Quando a gente fala de produtos de dados, no final do dia, a gente não está falando que é um projeto de TI. Não, não é. É um projeto de negócio. TI, ele é um enabler para conseguir atingir aquilo. Então, uma das formas que a gente fez e que a gente viu muito sucesso foi organizar essas squads por produto. E aí, quando eu falo produto, produtos digitais, onde tinha representantes do negócio, tinha pessoas técnicas, tinha cientistas de dados, tinha todo um time multidisciplinar que era capaz de entender quais eram as dores, quais eram as necessidades que eles precisariam responder. E aí sim, esse time trabalhar em conjunto da melhor forma. E aqui não só trabalhar em conjunto, mas trabalhar em conjunto. Então, conhecendo a estratégia e empoderados. Que era um ponto que era algo que a gente pegava muito forte. Que o time fosse empoderado para tomar as melhores decisões para a entrega daquele produto. E é isso que você trouxe do time sair dessas reuniões com esse alinhamento. Isso era o mais importante. Porque o time de desenvolvimento saía com alinhamento exato do que o negócio tinha de expectativa. E o time de negócio saía com alinhamento e entendimento de como isso seria desenvolvido, quais seriam as etapas, em que momento eles estariam envolvidos durante todo o projeto para conseguir ter esse acompanhamento próximo e ter essa troca. E uma das coisas que a gente reforçava muito do ponto de vista de cultura era realmente a entrega final não é o sucesso ou o fracasso, não é a responsabilidade do PO, não é a responsabilidade do desenvolvedor, do time técnico, não é a responsabilidade do usuário que testou ou não. A entrega e a responsabilidade e o sucesso ou o fracasso é a responsabilidade de todo o time do produto. Então a gente realmente buscava dessas squads que estivessem empoderadas para atuarem como um time, tomarem as melhores decisões e conseguirem fazer as entregas da forma como a gente esperava. Esse ponto de cultura realmente é bem importante e é algo que a gente tentou e continua tentando reforçar sempre dentro da organização. Essa questão da cultura analítica, o data-driven, enfim, como as pessoas costumam falar, alguns termos de mercado, ele é essencial e na verdade ele é bastante complexo, porque se vende ele como se dependesse, muitas vezes eu vejo assim no mercado, se vende ele como se dependesse das ferramentas implementadas, do uso das ferramentas, e em outras ocasiões se vende como se fosse de obrigatoriedade de quem está recebendo entender com profundidade a tecnologia, a solução que está sendo implementada. E é um casamento entre os dois lados. É bem o que você comentasse agora, é o entendimento do time de negócio, do time técnico, para um bem comum. E isso é difícil, eu já passei por alguns projetos antes da BASF e depois, e é um desafio muito grande fazer isso acontecer, porque quem recebe, acha que tem que receber pronto e simplesmente vai acontecer, em boa parte dos casos, não estou dizendo que são todos, mas boa parte, por que não dizer até a maioria. E quem está entregando, acho que está entregue agora com você, use, não é assim que funciona. Não, a adoção das tecnologias é algo que é um ponto crítico, quando a gente fala de realmente ter a utilização necessária. Mas eu vou até um ponto antes do que você comentou. Realmente, essa cultura, e as pessoas têm muito uma tendência a entender que só a tecnologia vai resolver os problemas. A tecnologia é um meio. Então, a tecnologia, a gente vai falar um pouquinho, talvez mais para frente, é o meio de como a gente consegue solucionar essas dores. Mas a tecnologia, no final do dia, ela é algo que ela vai suportar. O que vai fazer a diferença realmente são as pessoas. Então, as pessoas precisam entender quais são os papéis delas, quais são as responsabilidades que elas precisam, estarem realmente engajadas com o tema. Então, quando a gente fala dessa cultura, das pessoas entenderem qual é o benefício, das pessoas entenderem como isso vai trazer valor, isso talvez é o grande diferencial. E a gente lapidar isso, né? Porque a gente está falando, temas de dados são temas velhos. Então, hoje a gente fala de dados como se fosse algo novo do momento, Big Data e tudo isso, mas são conceitos que já existem há muitos anos atrás e foram ao longo do tempo se modificando, criando, ganhando novas tecnologias, novas capabilities, mas o conceito em si já existe há muito tempo. As pessoas ainda não. Então, as pessoas que não são da área de tecnologia estão começando a jornada neste momento. Então, a gente tem que ter um tempo para ter uma maturidade dessas pessoas, para que elas entendam. Perdão. Alguns estão no momento mais evoluídos do que outros, mas no final a gente tem que tentar trazer todos para a mesma velocidade. Então, a gente fomentar essa cultura e a gente utilizar a tecnologia para suportar isso, aí sim faz todo sentido. Então, a gente conseguir fazer com que as pessoas, dentro da tecnologia, dentro da usabilidade da tecnologia, elas consigam seguir com o desenvolvimento delas e ter essa maturidade para que é necessário para projetos de dados, isso acaba sendo um dos diferenciais que a gente entende que faz sentido quando a gente busca isso dentro dessas comunidades que a gente tem e quando a gente está estabelecendo esses projetos também. Bacana. Gustavo, eu queria entender, e se for até onde for possível, tu dividi com a gente aqui, como é que foi feita a definição das tecnologias para a implementação do projeto? Legal. E esse é um tema que é extremamente importante as pessoas terem uma claridade quando a gente fala de definição de tecnologia, porque não é um fator simples. Quando a gente fala de definição de tecnologia, a gente sabe que tem diversas empresas ofertando diversos tipos de tecnologia, algumas com maior assédio, outras com menos, mas temos diversas tecnologias disponíveis. A tomada de decisão de qual que é a melhor tecnologia, isso sim é o que é extremamente complexo. Então, a Navasf é uma empresa que tem uma complexidade enorme, a gente tem toda uma estrutura global, regional e local no país, então todos esses alinhamentos precisam ser levados em consideração, mas principalmente serem levados em consideração do ponto de vista de sustentabilidade. A gente vê muitas tecnologias que acabam chegando novas no mercado, que podem sim ser o futuro, como podem não ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na escolha de tecnologia desde o ponto de vista de teremos profissionais disponíveis, teremos profissionais disponíveis no país que isso vai ser implementado. Por exemplo, quando a gente fala de algumas tecnologias, a gente tem na Europa, nos Estados Unidos talvez, outras a gente não tem aqui no Brasil. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado. A tecnologia. Quanto de maturidade essa tecnologia já tem no mercado? Quanto que a gente vai conseguir achar informações sobre essa tecnologia? Qual que é o suporte que o fornecedor dessa tecnologia ele consegue dar hoje? Esses são alguns detalhes. Aí, outros detalhes. Quando a gente pensa na sustentabilidade, o quanto a gente consegue integrar essa tecnologia com outros sistemas que a gente tem dentro da organização? Quanto que a gente consegue fazer essa tecnologia se conversar com sistemas legados antigos? Então, a gente tem que pensar todos esses fatores. A adoção da tecnologia, a continuidade que a gente vai ter dessa tecnologia no mercado, daqui pra frente. Então, toda essa complexidade a gente tem que levar em consideração na tomada de decisão pra evitar que a gente acabe criando ou trazendo uma tecnologia que a gente fique refém. Outro ponto, a gente tem que pensar na escalabilidade, né? O quanto que a gente consegue realmente escalar essas tecnologias. Hoje a gente tem as principais de mercado que a gente acaba utilizando. Perdão. Mas a gente tem outras que acabam chegando, que trazem algumas vantagens. Muitas vezes as pessoas acabam sendo seduzidas por isso. Então, essa tomada de decisão, a gente tem que realmente ter uma tomada de decisão muito embasada pra garantir que o caminho que a gente vai seguir é um caminho sustentável. Esse foi um dos cuidados que a gente teve. Então, quando a gente começou a discutir qual seria o nosso landscape tecnológico, pensando em tudo que a gente já tinha dentro da BASF o que já estava rodando, pra onde a gente estava seguindo, qual era o caminho que a gente estava tomando, qual que era a facilidade de integração entre ferramentas. Isso fez com que a gente tomasse a decisão pela nossa tecnologia. E muitas vezes eu vejo que as empresas não tomam essa decisão de uma forma consciente. Então, acho que esse é um ponto. E da mesma forma que a gente fala da tomada de decisão da tecnologia, a gente faz um link também pros profissionais que atuam com essa tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala de tecnologias que já estão com um hype maior, então, muitas vezes a gente está falando de profissionais que estão sofrendo um assédio maior no mercado, e aí, eventualmente, a gente vai tendo um turnover maior. Quando a gente fala de tecnologias que já estão mais estabelecidas, a gente tem uma tendência a ter um turnover menor e ter pessoas com conhecimento maior. Então, a gente procura pessoas com uma senioridade maior. Então, são diversos itens que a gente tem que levar em consideração. Até senioridade profissional, momento que a gente está. Então, quando você começou com a gente, João, falei até um paralelo, era um momento onde todos os profissionais que a gente buscava eram profissionais sêniors. Por isso que a gente até trouxe você também, porque era um profissional sênior que conseguisse entrar realmente com a gente jogando. A gente hoje tem uma curva de maturidade maior onde a gente consegue mesclar, trazer outras pessoas com outros tipos de skills, outros hard skills, outros soft skills para compor e fazer essa diversidade do time também. Então, esses são pontos que têm que ser levados em consideração com a tomada de decisão da tecnologia. e não só para a empresa adotar e até para os profissionais, quais tecnologias que os profissionais buscam, quais tecnologias que os profissionais entendem que faz sentido eles investirem alinhado com o que eles têm de carreira também, mas não só alinhado com a carreira, com o que o mercado está buscando também. Então, esses são alguns pontos que valem a pena essa reflexão, tanto da companhia quanto das pessoas. É, esse ponto que tu comentasse agora da senioridade, esse é legal de comentar porque algumas pessoas me comentam assim, poxa, mas não tem mais vaga para júnior e para pleno, profissionais início de carreira, porque alguns dependendo do background que eles têm, de experiência profissional, conseguem entrar como pleno na área. Mas é que é importante que as pessoas percebam que não é só o dominar a tecnologia, mas é ter, como tu falasse, chega jogando, consiga fazer perguntas, consiga ter percepções, consiga fazer contribuições. Afinal de contas, as empresas não são ONGs, e as pessoas tendem a pensar assim, poxa, mas não me dão uma oportunidade. A oportunidade, no mercado, eu entendo que ela é uma troca. Olha, você chega entregando isso e eu conto com você com isso, enquanto eu dou a oportunidade de você se desenvolver nesses outros aspectos, nesse aspecto. Então, acho que isso é uma observação importante de ser feita. Não, e sem dúvida, vale a gente conversar um pouquinho sobre isso e até uma reflexão para as pessoas que estão assistindo também, que às vezes tem essa frustração de, muitas vezes, por estar, então, numa posição mais júnior ou pleno, dificilmente eu vou entrar numa empresa porque estão buscando profissionais mais sêniores. Não. Isso não é verdade, isso depende do momento. Como eu falei lá atrás, no momento em que a gente estava estabelecendo, começando, aí sim a gente precisava de pessoas realmente com uma senioridade maior para entrar jogando, pessoas que tivessem tanto os hard skills quanto os soft skills necessários para poderem já trazer o resultado de imediato e aí isso foi mudando ao longo do tempo, no momento que a gente conseguiu estabilizar, no momento que a gente conseguiu trazer uma maturidade maior para os times, no momento que a gente entendeu melhor a nossa jornada, foi o momento que a gente começou a fazer uma migração e aqui acho que é muito bom ser transparente com as pessoas, todas as empresas passam por diversos cenários. Então a gente tem um cenário onde a gente precisa de recursos sênior para trazer realmente já maior conhecimento e a gente tem momentos onde a gente precisa ter pessoas com uma senioridade menor para poder suportar do ponto de vista financeiro os projetos também. Então a gente precisa fazer essa mesclagem no time. A gente precisa ter esse time diverso tanto de conhecimento e também a gente precisa ter isso para poder suportar a diversidade do time. A gente tem que ter pessoas que venham com conhecimento menor, mas que estão ali ainda no momento de faculdade, terminando a faculdade ou fazendo algum curso que estão oxigenados para vir e fazer essa troca com o time. Então a gente tenta sempre buscar algo agora que a gente já tem uma estrutura um pouco mais organizada, fazer algo mais piramidal. Então ter algumas pessoas sêniores, algumas pessoas plenas, algumas pessoas júniores para que entre eles consigam fazer essa troca, consigam promover essa diversidade e aí se a gente entende com essa diversidade a gente consegue avançar inclusive mais rápido. A gente começou a observar que nesses times mesclados a gente tinha resultados até melhores porque existia um compartilhamento de informação e uma colaboração maior do que quando a gente tinha somente um time mais sênior porque o time mais sênior muitas vezes quando a gente fala do perfil de desenvolvimento ele tem uma tendência a seguir para o desenvolvimento menos colaborativo porque ele tem o conhecimento e não precisa perguntar para os outros. Isso é muito bom, faz parte do processo, mas a gente tem oportunidade em ambos os sentidos. Essa é a grande mensagem. Sim, é uma coisa que eu costumo bater muito com as pessoas que fazem treinamentos comigo, orientação de carreira, mentorias é a questão da colaboração. As pessoas sempre perguntam assim, pô João, o que seria um trunfo hoje em termos de promoção? Por exemplo, poxa, eu sou júnior quero play, tirar oportunidade de pleno e sênior. Cara, compartilhe conhecimento. Esteja apto a aprender e ensinar. Não tem nada mais que exiba mais possibilidades de desenvolvimento do que isso além de outra coisa que é importante e aí a gente pode falar também ao longo do processo algo que foi a primeira vez que eu vi acontecer não é porque tu estás aqui comigo mas foi a primeira vez que eu vi isso acontecer com eficiência documentação de projetos. Eu me lembro que eu estava junto nessa iniciativa lá no projeto que eu entrei desde o início praticamente e aí em um determinado momento eu fiquei fazendo um papel meio que de analytics engineer batendo com o que está no banco com o que está nos dashboards fazendo as validações junto com o time e aí que começou-se uma discussão de padronização das documentações então nós sabíamos muito bem onde estavam as tabelas o que cada uma das tabelas continha o tipo de dado dessas tabelas e onde elas eram usadas um exemplo bem rápido que eu posso contextualizar como qualquer projeto que tenha isso vai ser mais ou menos nesse caminho e isso funcionava muito bem lá então o profissional que quer demonstrar capacidade de receber como posso dizer oportunidades e confiança um triunfo uma chave para isso é documentação compartilhamento de conhecimento e criar documentação você fica num projeto você desenvolve uma solução você documenta essa solução você sai você vai ser lembrado até o fim do projeto enquanto aquela documentação foi lida poxa um dia alguém não me deixou aqui vendido no assunto não é perfeito João e você realmente é um ótimo exemplo disso e não é porque está aqui mas acho que vale a pena a gente falar isso mesmo existem duas formas que a gente acaba lembrando de um consultor a forma boa e a forma ruim a forma ruim quando a pessoa realmente tinha todo o conhecimento na cabeça e você fala putz infelizmente aquela pessoa saiu levou todo o conhecimento estávamos refém isso não é legal e aí tem esse segundo caso que é o seu exemplo tínhamos tudo documentado temos tudo documentado a pessoa teve esse cuidado de garantir a documentação do que foi feito de como foi feito isso traz um benefício muito grande traz um benefício muito grande para o time essa colaboração essa troca de conhecimento então esse é um ponto e aí eu até vou trazer um outro link aqui quando a gente fala um pouco de contratação promoção a frase mais clichê a gente acaba contratando pelos hard skills então os conhecimentos técnicos mas promoção reconhecimento e inclusive desalocação demissão e assim por diante na grande maioria das vezes acaba sendo pelos soft skills isso é uma dica legal para o pessoal que está começando agora ter o conhecimento técnico ele vai ser uma excelente porta de entrada então realmente o seu conhecimento técnico ele pode e vai fazer a diferença para você conseguir entrar numa organização mas a permanência nessa organização além do conhecimento técnico que é importante então manter sempre atualizado isso tudo é muito importante eu não vou chover no molhado aqui mas o soft skills ele é algo que as pessoas precisam cada vez mais desenvolver e antigamente a gente tinha muito um estigma de dizer que o desenvolvedor não precisava de soft skills o mercado mudou hoje o desenvolvedor ele está muito mais próximo da área de negócio ele está cada vez mais participando de reuniões estratégicas que antigamente não acontecia o desenvolvedor ele está em reuniões com alta liderança você vai lembrar do seu exemplo em quantas reuniões você estava com o diretor vice-presidente apresentando discutindo trazendo, propondo então o que a gente fala de soft skills realmente são conhecimento em comunicação postura realmente a pessoa ter esse posicionamento de colaboração essa proatividade então são esses itens que a gente realmente acaba buscando ou observando nas pessoas que suportam esse desenvolvimento de carreira então esse é um ponto que as pessoas precisam cada vez mais reforçar não pararem nunca sempre estarem evoluindo porque esse é o grande diferencial hoje se a gente tem uma comparação entre dois desenvolvedores para uma tomada de decisão eu garanto que a tomada de decisão não vai ser pelos quesitos técnicos puramente eles vão suportar mas o soft skills é o que acaba fazendo a diferença na tomada de decisão bacana até porque sendo bem franco tecnologias a gente aprende a gente senta aqui estuda e aprende agora essa parte de soft skills comunicação entendimento percepção de 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 como se comportar em reuniões saber ser claro nas informações que quer transmitir não ficar se prendendo muito somente ao técnico isso tudo leva tempo não é de uma hora para outra você tem que ter vivido uma série de situações para conseguir ir lapidando essas questões e você trouxe um tema que ele é recorrente sempre nas discussões que eu tenho é a gente sair do técnico então a gente tem que falar a mesma língua as pessoas precisam falar essa mesma língua precisa ser compreendido o usuário precisa entender exatamente o que a gente está falando a gente precisa entender exatamente o que o usuário está pedindo então a gente precisa tirar essas barreiras e aí eu me incluo também nós profissionais de tecnologia a gente tem uma tendência e zona de conforto de ir para o técnico e é algo que a gente tem sempre que se policiar como a gente consegue ter essa linguagem o mais clara possível para que a pessoa que está do outro lado realmente consiga compreender essa mensagem consiga ter essa comunicação de uma forma clara e assertiva é um desafio não é fácil tudo o que a gente fala aqui é muito fácil no PowerPoint funciona de uma forma muito clara e linda de que não a comunicação a proatividade a colaboração mas a gente sabe que no dia a dia com os desafios com toda a questão política que existe dentro das empresas não é uma atividade fácil por isso que é algo que cada vez mais a gente tem que continuar sempre desenvolvendo sempre buscando técnicas sempre buscando opiniões e percepções para suportar também o nosso entendimento e o nosso conhecimento para a gente conseguir realmente ter essa evolução desses soft skills que são realmente muito importantes Poxa, é legal eu tenho aqui dois pontos aqui que são antes de avançar tem uma pergunta aqui tem duas perguntas uma do Iani e a outra do Wilson vou ler elas aqui o Iani perguntou o seguinte quais são os critérios para avaliar o sucesso de um projeto de Big Data após a implementação o Iani excelente pergunta e principalmente os critérios é quando a gente define com o negócio quais dores a gente quer solucionar esse é o ponto então antes da gente começar um projeto de Big Data antes da gente implementar a gente tem que falar quais são as dores que a gente quer responder baseado nessas dores quais são os KPIs que a gente vai medir e aí baseado nesses KPIs aí sim a gente consegue efetivamente dizer se o que a gente está propondo o que a gente está desenvolvendo entregando e está trazendo o valor necessário e o valor necessário pode ser desde adoção desde quantidade de utilização mas principalmente quais são as métricas que a gente quer realmente atingir aqui é um ponto que é importante a gente ter e conversar também muitas vezes a gente fala de Big Data de disponibilizar relatórios os reports o que quer que seja para as áreas e as pessoas têm as métricas de vaidade então as pessoas eu costumo escutar muito isso as pessoas falam o report que eu disponibilizei teve não sei quantos mil acessos cara desculpa mas isso para mim é uma métrica de vaidade desses mil acessos o quanto trouxe de venda o quanto trouxe de benefício quais foram os insights que isso gerou para o negócio então isso tem que ser muito discutido antes da gente fazer essas implementações a gente realmente entender quais são as nossas dores o que a gente vai solucionar e aí com base nisso a gente consegue dizer exatamente para cada um dos projetos de Big Data ou dos use cases que a gente utiliza Big Data quais são as métricas e se a gente está realmente conseguindo medir isso ou não espero que tenha sido claro se não foi você manda uma outra pergunta para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe tá bom? Cara tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte se tu tens um projeto de análise de dados e aí as pessoas entendem que um projeto de análise de dados no final é um dashboard não precisa ser um dashboard eu por exemplo já entreguei projetos de dados que não tinha dashboard que no final eram e-mails disparados para os users ali para o diretor para o gerente o cara não queria ficar vendo o dashboard ficar clicando em tela não ele queria um número então se tu tens um projeto que não consegue mostrar formas de melhorar processos economizar recursos ou maximizar resultados cara uma coisa está muito errada porque não está nem se pagando é? exato por isso que eu falo a primeira discussão é a gente tem que saber qual que é a dor e de novo a gente tem uma tendência a gente tem solução para tudo a gente tem tecnologia a gente consegue ter solução para tudo mas realmente faz sentido quais dores então essa é a primeira pergunta que eu faço qual é a dor baseado na dor aí sim a gente consegue discutir quais vão ser os resultados que a gente vai implementar o que faz sentido mas as pessoas como eu falei até um pouquinho antes as pessoas tem essa tendência de se apegar em tecnologia não, vamos resolver a dor às vezes para a sua dor não é um projeto de big data às vezes para a sua dor o que você precisa é uma estruturação totalmente diferente uma reestruturação na sua área não tem N coisas que a gente precisa levar em consideração é verdade às vezes eliminar o uso de planilha com input manual às vezes simplesmente quanto a isso o Wilson fez uma outra pergunta que era um pouco longa mas acho que ela faz sentido para a nossa discussão como vocês abordariam os desafios de escalabilidade e gerenciamento de dados ao implantar um projeto de big data garantindo ao mesmo tempo a eficiência na coleta processamento e grandes volumes de dados eu acredito que ele esteja falando aqui não necessariamente da parte técnica mas como é encarado os desafios da coleta dos dados da estruturação desse ambiente talvez aí eu só não entendi corretamente sua pergunta se você faz uma outra para a gente ir alinhando ela mas basicamente eu acho que quando a gente fala da escalabilidade quando a gente começa a começar pequeno com os nossos use cases de como a gente vai coletar esses dados quais dados que a gente vai pegar realmente do negócio e trazer isso para dentro de casa aí é o momento onde a gente começa realmente entender qual que é o tamanho do tema que a gente vai tratar então pode falar não pode concluir não não e aí eu ia falar quando a gente fala então de todo esse projeto né então desde a parte da eficiência da coleta de dados quais são os alinhamentos como que a gente vai trazer esses dados como que a gente vai estruturar esses dados dentro de casa como que a gente vai escalar isso no futuro é uma das preocupações que a gente tem e esse é um ponto que a gente discute isso desde o começo realmente a gente saber qual que é o impacto desde o começo porque se a gente começa a gerar surpresas a gente vai realmente ficar sempre sendo reativo então a gente tenta desde o começo mapear da melhor forma possível e aqui a gente não é perfeito então a gente não não é 100% assertivo mas é mapear começar a ter um real entendimento olhar qual que é o histórico o que a gente já teve de informações históricas para a tomada de decisão para a gente saber o que já teve de evolução de dados ao longo do tempo e aí sim a gente começa a pensar em como a gente vai organizar isso da melhor forma para que a gente consiga ter uma eficiência para que a gente pegue o dado que a gente realmente precisa hoje quando a gente fala de coleta de dados quando a gente fala de pegar dados que a gente está comprando via pesquisa ou comprando de algum parceiro ou algo do tipo muitas vezes a gente compra um set enorme de dados muitas vezes a gente não precisa de todos esses dados para resolver as dores naquele momento então realmente entender de tudo que a gente tem disponível o que que faz sentido a gente utilizar como que a gente vai disponibilizar isso e assim por diante uma coisa que eu recordo e eu levo isso para frente isso eu comecei a adotar lá na Basf e eu levo para frente dos projetos principalmente quando eu vou para projetos de Big Data é cara antes de sair fazendo processamento em Databricks em qualquer ferramenta sair armazenando coletando tudo dados de tudo que é fonte montando tudo que é tabela vamos fazer um MVP disso vamos CSV arquivo de Excel cria um modelo de Machine Learning lá no seu ambiente usando fontes de dados de CSV arquivos de Excel disponibiliza para o profissional de DataVis essas mesmas essa saída desses dados com CSV ou Excel também da mesma forma vamos modelar é isso que é o resultado final do esperado é aí nós voltamos passos atrás fizemos a engenharia reversa para daí sim fazer a ingestão dos dados nas camadas bronze, gold, silver as modelagens necessárias o processamento criação dos modelos de Machine Learning disponibilizada no Data Warehouse no Delta Lake enfim para daí conectar na ferramenta de DataVis e aí ter a entrega no final já está pronto na verdade só vai mudar o search mas é porque justamente para economizar esse trabalho que tu falasse agora e esse é um ponto João até a gente falou um pouquinho quando a gente tem esses POCs essas MVPs é o melhor momento para a gente realmente saber se todo esforço que a gente vai investir vai responder a dor em alguns momentos a gente entende que não era da forma que a gente estava pensando e deveríamos mudar então é uma forma muito rápida da gente conseguir realmente saber se o que a gente vai fazer vai trazer valor ou não é o famoso errar rápido e aí a gente sabe se não vai trazer valor gente aí usando as palavras da moda vão pivotar vão mudar vão fazer o que for necessário para realmente ver qual que é o ponto que não gera valor ajustar e aí sim a gente será assertivo para o negócio mas no final do dia e aí assim parece que é repetitivo e redundante mas realmente a gente tem que ver o que traz valor para o negócio o negócio muitas vezes não sabe se ele precisa de todos os dados então ele acha que ele precisa aí vem o nosso papel de tecnologia de realmente ter essas provocações para saber exatamente o que ele precisa e baseado no que ele precisa aí sim a gente trazer somente o que é necessário e aí a gente traz até a pergunta do Wilson então a gente consegue garantir que seja um processamento assertivo garantir que seja uma escalabilidade sustentável e assim por diante isso tudo é importante ter essa atenção até essa questão que eu comentei agora de uma prática que eu tinha lá na BASF e venha trazendo comigo até hoje porque isso impacta até no custo de processamento depois porque isso agora eu vou abrir um pouquinho o coração aqui quando eu vou trabalhar em projetos de big data o que acontece eu vejo muito isso e o Gustavo acredito que tu vai concordar comigo porque tu é o cara lá do cheque cara por que eu digo do cheque porque assim os profissionais eles estão afoitos não acho que eles estão errados em entregar o seu melhor mas eles estão afoitos em aplicar tudo que eles conhecem e que aprenderam nos cursos que eles viram só que chega num ponto que parece que se perde o compromisso com o dinheiro da empresa vou criar um repositório novo vou guardar essa tabela que um dia eu vou usar vou botar rodar esse modelo aqui pô mas esse modelo não está sendo consumido em lugar nenhum não mas um dia ele vai ser útil e fica lá rodando processando todo dia aquele negócio lá meses que ninguém está usando e está pagando está guardado ou processando e está pagando e ninguém está usando essa é a maior verdade João infelizmente e quando a gente traz isso para organizações complexas e quanto maior organização e quanto mais consolidado está esse ambiente cloud maior a chance disso estar acontecendo e de novo você não hipoca que está aqui abaixa muito disso muito dessa situação a gente teve realmente e aí vem o ponto da gente ter realmente dentro do time pessoas muito gabaritadas e muito competentes para de tempos em tempos olharem isso e fazer essas provocações então tinha muitas pessoas do time realmente para olhar e falar gente espera a gente está fazendo tudo isso daqui tem coisa aqui que a última vez que rodou foi sei lá seis meses atrás está consumindo recursos de máquina ainda está consumindo recursos caros claro no layer que a gente está utilizando isso daqui dentro da tecnologia está sendo mais caro faz sentido a gente tem aqui recursos caríssimos para um ambiente de dev de um servidor que a gente não está utilizando mais faz sentido então essa é uma provocação que ela é extremamente importante e as organizações já tem uma tendência num primeiro momento quando a gente está nessa maturidade da jornada de ter esses investimentos altos essa torneira aberta e aí no momento essa torneira fecha no momento essa torneira fecha então assim o quanto antes a gente é proativo menor é o impacto porque a gente tem a oportunidade realmente de cortar e fechar o que não está usando antes de realmente trazer alguns impactos maiores para o negócio então esse é um ponto e é um cuidado que não é todo mundo que tem não são todas as empresas que tem mas que é extremamente importante a gente levar isso em consideração no final assim nenhuma empresa é uma ONG toda empresa está buscando resultado financeiro então se a gente está implementando algo que está saindo mais caro do que o valor que está trazendo temos algo errado então realmente a gente precisa garantir que a gente está operando com o menor custo possível para maximizar o valor que a gente está ofertando e tu sabe Gustavo que as empresas estão cada vez mais atentas a isso e maduras porque já tive alguns casos dentro da minha comunidade de alunos de mentorados de pessoas que perceberam esses impactos propuseram a economia de recursos sem impacto para o projeto e foram promovidas por causa disso porque cara é caro as pessoas acham que é barato porque não são elas que estão pagando a verdade é essa eu fico incomodado quando eu é que nem quando a gente está dirigindo e vê um buraco melhor a gente vê aquelas enchentes que aparecem infelizmente na televisão e aí as pessoas falam mas a prefeitura não faz nada só que em compensação o cara vai lá e joga o lixo na calçada e entope o bueiro é quase a mesma coisa é questão de bom senso e o que eu costumo falar dentro da base para as pessoas eu acho que as pessoas precisam ter esse bom senso de tratar o dinheiro da companhia como seu próprio dinheiro então assim é aquela coisa e talvez usando alguns exemplos do nosso dia a dia você não vai largar a luz acesa simplesmente porque você vai porque você está pagando a conta então assim é a mesma coisa ali você está fazendo um teste alguma coisa você não precisa deixar o ambiente ligado 24 por 7 tem necessidade tem um real valor disso não tem gente vamos ter o bom senso e esse é um outro ponto e aí é uma dica para os desenvolvedores de ter essa maturidade e esse entendimento de realmente usar o que é necessário consumir recursos de máquina que é necessário isso mostra uma senioridade e eu só vou fazer um rápido link com o tema que você trouxe desse caso é o maior exemplo onde é a combinação do hard skill com soft skill então o hard skill da pessoa realmente entender e saber que existia uma oportunidade com o soft skill de ser proativo de demonstrar isso e aí conseguir realmente mostrar o valor que ele tem para a organização e aí ter essa promoção então para mim esse é o melhor exemplo e é o que a gente busca bastante então eu falo muito para o time cada centavo conta então cada oportunidade que a gente tem de saving ela é extremamente valorizada e as pessoas precisam ser extremamente reconhecidas então qualquer pessoa que traz qualquer iniciativa como eu comentei a gente teve colegas dentro do time que trouxeram diversas iniciativas para poupar foram iniciativas que foram reconhecidas globalmente e trouxeram um grande saving para a economia e vieram um benchmark então ações que a gente tomou aqui para a América Latina que as pessoas tomaram aqui para a América Latina visando toda a economia no ambiente cloud serviram de benchmark para que globalmente em agro a gente aplicasse essas mesmas ações então esse é um ponto muito legal também que tem que ser valorizado é essa questão de estar atento ao uso de tecnologias lembro também que na ocasião eu trabalhava muito com mapas no projeto muito mesmo e aí tinha alguns serviços de mapas que eram contratados a parte e nós tivemos N reuniões com os fornecedores da ferramenta até chegar no ponto cara, não faz sentido pagar por isto não que não seja uma ferramenta importante mas para o momento não fazia sentido porque nós tínhamos ferramentas nativas que nos atendiam tão bem quanto então é tudo de botar na balança sem dúvida e esse era para mim você trouxe esse exemplo uma discussão excelente no sentido onde muitas vezes as áreas as pessoas querem algo porque escutaram que é melhor ou o fornecedor fez uma apresentação melhor na verdade não é e aí essa importância de ter esse conhecimento técnico para poder desafiar e falar não para o que você precisa as soluções nativas que não tem esse custo exagerado de licença funcionam e te atendem perfeitamente essas discussões eram extremamente importantes eu lembro bem você encabeçando essas discussões trazendo mostrando fazendo benchmark e dizer realmente tudo que vocês estão mostrando nessa outra ferramenta aqui eu faço igual com essa com tudo que a gente está acostumado e sem custo então realmente era um dos diferenciais que a gente tinha e isso João acho que é um ponto legal fez com que a gente mostrasse o nosso conhecimento técnico enquanto área capacidade que a gente tinha e a gente ganhou muita credibilidade com o negócio então o negócio trouxe muita credibilidade para a gente no sentido de falar não realmente eles se comprometeram eles entregaram eles conseguem eles sabem o que eles estão fazendo e eles sabem fazer isso com excelência e uma coisa que eu acho que é legal até falar aqui que como é um projeto global que eu estava inserido ali atendendo a América Latina mas a gente fazia reuniões com os indianos não vou falar o nome das pessoas mas enfim a gente fazia reunião com os indianos com os alemães e os americanos e tal e numa ocasião dessas daí tipo pô legal então vamos bater o martelo vamos seguir com a utilização de mapas dessa forma tive que fazer um treinamento eu me lembro com um chinês cara o meu inglês já era assim nossa arranhando e hoje melhorou um pouco só mas era arranhando assim e aí tem aquela discussão com aquele rapaz passar conhecimento deu certo funcionou foi uma super experiência mas por que eu estou falando disso muitas vezes a gente coloca impedimentos a gente diz não para a gente mesmo sem antes a gente se desafiar e ver se é possível claro às vezes tem um risco de poxa pode não dar certo e tu vira ser olha lamento você vai ser descontinuado aqui do processo mas eu acho que é muito importante a gente correr riscos em algumas ocasiões para a gente poder se desafiar e poder dar passos além porque se eu não tivesse feito isso naquele momento eu não teria hoje aí quase dois anos depois de ter saído da BASF e ter podido falar contigo ter deixado uma boa impressão né de um trabalho e ter te convidado para estar aqui né e assim primeiro como terceiro eu nem era colaborador direto da BASF eu era terceiro de uma empresa de consultoria né e primeiro a modéstia sua mas não você falava inglês muito bem você comunicava muito bem com o pessoal lá sobre outra coisa foi inclusive muito bem elogiado sobre isso mas esse é um ponto que é verdade né então as pessoas muitas vezes elas têm esse receio de tomar alguns riscos e aí por ter esse receio de tomar alguns riscos acaba perdendo algumas oportunidades a experiência que você trouxe foi uma experiência realmente muito importante que a gente teve onde a gente começou a fazer essas discussões com os times globais mostrar a nossa experiência que a gente tinha na tecnologia aqui fazer essa troca com eles essa colaboração e de novo tudo que a gente conversa aqui está linkado então a colaboração a sua proatividade de mostrar então todos esses itens são extremamente importantes e o conhecimento e a bagagem que isso gera é enorme então isso gera uma bagagem para você tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional muito grande essa troca colaborativa que a gente tem com as pessoas de outras regiões outros países é o que é muito importante e acaba enriquecendo bastante e isso é um ponto cultural que a gente tenta buscar cada vez mais a gente ter essas trocas porque muitas vezes e isso se tornou uma verdade tinha uma tendência de achar que tudo que vem de fora é melhor e a gente tem muita coisa boa aqui que a gente tem que exportar e então a gente começou a criar essa troca onde as pessoas realmente entendem as nossas boas práticas assim como eles exportarem em um diferente momento uma diferente maturidade em outro estágio de jornada culturalmente o país possibilita outras experiências eles conseguem fazer essa troca com a gente também de uma forma muito mais assertiva então esse é um ponto bem importante bem legal bom que você trouxe João e realmente é algo que vale a pena a gente reforçar e deixar como mensagem para o pessoal que está assistindo a sua comunidade de realmente tomar alguns riscos as pessoas precisam tomar risco essa é a grande verdade o desenvolvedor ele tem que sair da zona de conforto de ficar atrás da mesa codificando realmente tomar risco estar na frente do negócio estar se expondo cada vez mais falar a linguagem do negócio então esses são pequenos pontos que a gente tem que fazer ao longo dessa maturidade que o desenvolvedor vai tendo dentro dos projetos para realmente conseguir ter esse desenvolvimento profissional também cara legal e fazendo aqui um link para um último tópico que eu tinha anotado aqui que acho que a gente não conversou ainda é a gestão de times internos e externos isso eu acho que é bacana de falar porque eu não passei ainda por nenhum projeto onde tipo poxa esse cliente aqui trata mal os terceiros sabe felizmente eu já ouvi falar disso sabe já ouvi comentário sobre isso mas eu nenhuma das empresas por onde eu passei isso aconteceu não sei meus colegas se sentiram isso eu não senti e como é que como é que tu vê hoje essa gestão porque isso eu me lembro quando eu estava na Basf porque em determinada ocasião eu lembro que eu pedi um feedback e aí eu me lembro que uma pessoa me disse assim olha eu consigo te dar um feedback até aqui mais do que isso eu não posso por questões contratuais e não é de LGPD era trabalhista de vínculo trabalhista de vínculo trabalhista ah eu entendi porque até então ninguém tinha me dito isso daí me explicaram eu entendi acho que isso é legal para as pessoas terem essa percepção também sabe porque eu vou te dizer que muitos profissionais de consultoria não tem essa percepção legal não eu acho que esse é um tema que vale a pena a gente conversar também João para trazer primeiro acho que o ponto que em referente a esse sentimento foi bem tratado nas empresas que eu passei mas eu tenho outros colegas que realmente não tem esse o mesmo tratamento digamos assim isso para mim deveria ser o mínimo então as empresas algumas empresas ainda tem uma tendência a achar que terceiro e funcionário são diferentes não são são pessoas o que muda de um terceiro para um funcionário em alguns casos é o nível de confidencialidade de informação que você pode tratar de uma forma muito transparente mas são pessoas e todas as pessoas elas precisam ter a motivação correta o entendimento correto se sentirem parte então isso é extremamente importante então a gente sempre busca que tenha um ambiente harmonioso e não sendo hipócrita esse ambiente harmonioso ele é bom para os dois tanto para a pessoa que faz parte desse ambiente harmonioso mas para a empresa que quanto mais harmonioso o ambiente mais proporciona a colaboração quanto mais colaboração mais troca mais enriquecimento mais assertividade a gente tem no que a gente está fazendo então esse é o primeiro ponto aí não entro nem em discussão é o mínimo que todo mundo deveria ter que é essa tratativa como igual com pessoas aí o ponto que talvez vale a pena a gente trazer uma claridade é que infelizmente e aí eu vou falar como um leigo do ponto de vista jurídico mas infelizmente pela nossa lei trabalhista a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para evitar o vínculo porque hoje quando eu tenho uma empresa terceira da forma que traz uma prestação de serviço da forma que como a gente acaba tratando alguns temas isso pode caracterizar como um vínculo trabalhista da pessoa que está terceira com a empresa que está contratando esse serviço por mais que contra atualmente a gente tem algumas cláusulas que acaba blindando um pouco a empresa mas a gente sabe que no final do dia isso existe e pode acontecer por isso a gente sempre busca ter uma posição extremamente neutra dentro das empresas que a gente já contrata a gente tem sempre as pessoas que agem na figura de gerente de conta que são as pessoas onde a gente consegue trazer realmente um feedback formal sobre as pessoas que estão atuando no nosso projeto que pode melhorar ou que não pode melhorar para que aí sim a empresa dessas pessoas consiga estruturar esse feedback da melhor forma possível e trazer para essas pessoas o que a gente acaba fazendo é dar um feedback do ponto de vista técnico das atividades então eu preciso que essa atividade seja feita dessa forma essa atividade é que ela tem que ser feita nesse sentido agora comportamental realmente a gente acaba tendo uma dificuldade maior para conseguir ter essa conversa tão aberta quanto a gente gostaria por essas questões isso pode muitas vezes para algumas pessoas gerar uma frustração eu entendo essa frustração não necessariamente concordo mas infelizmente a gente acaba tendo que jogar o jogo mas esse é um ponto que é legal as pessoas têm esse entendimento que muitas vezes o cliente não dar um feedback não é algo que é porque o cliente não quer dar esse feedback ou porque o cliente não se importa ou algo do tipo às vezes em alguns cenários realmente e aí independente das empresas isso é mais forte ou menos forte mas em alguns cenários tem algumas restrições ou para evitar alguns tipos de risco as empresas ou os clientes acabam optando por estarem um pouco mais neutros nessas conversas então infelizmente é isso mas é importante eu acho que é importante trazer essa clareza porque eu também não sabia para mim era novo a época sobre isso quando eu pedi foi bem me dar um feedback aí me deram mas aí eu quis entrar um pouco mais em questão comportamental eu acho que não recordo bem aí a pessoa falou assim olha eu não posso e só porque a pessoa me dizia assim olha é positivo mas eu não posso daí por causa dessa questão que tu falou para não gerar o vínculo e você vê gera uma frustração nas pessoas porque as pessoas querem também daí eu fiquei tá bom daí passou o tempo aí o gestor meu gestor lá na empresa daí me procurou e falou não João só para esclarecer aí ele tomou essa posição e beleza legal mas é que a gente não sabe como funcionam as coisas por trás é que nem quando a gente vai se candidatar numa vaga e vê lá pô x mil reais PJ ou x mil reais mil reais CLT aí a pessoa fica pô PJ vou ganhar tanto aí não sabe se aquele valor tá aderente ou se ele tá super baixo né sabe às vezes a pessoa não tem essa percepção e é nessa mesma linha de raciocínio que eu quis trazer esse item não e acho que essas provocações dessas discussões que você traz João para a comunidade ela é extremamente válida porque eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitas pessoas dentro da base a gente conversa isso abertamente com as empresas que precisam serviço para que as pessoas entendam realmente tentar tirar um pouco dessa dúvida mas isso existe né então é legal a gente começar a esclarecer esses pontos para que as pessoas conseguem ter um pouco mais também de clareza entendimento e entender também um pouco mais do outro lado então as pessoas conseguem entender um pouco do lado do cliente também e muitas pessoas da sua comunidade são clientes também então eles conseguem também entender como se posicionar acho que faz parte disso então é muito válido você puxar esses temas também cara legal tem uma pergunta aqui do Luiz aí agora já encaminhando aqui mais para o final que eu acho que vai bem com o que a gente está discutindo o que ele fala né qual que é o próximo passo do Big Data usar IA generativa para ajudar os usuários a localizarem os dados adequados no momento certo frente ao volume gigantesco de informações que existem no Data Lake grande bola de spin não show de bola boa pergunta e acho que é um pouquinho do que a gente tem conversado hoje e aí é a nova palavra da moda então a gente entende enquanto organização o valor que isso vai trazer e agora a gente está começando realmente a entender como que a gente vai conseguir gerar valor disso para o negócio o exemplo que você trouxe como use case é algo que a gente discute bastante faz todo sentido é uma das dores que a área de negócio tem então lá atrás falava que precisávamos de dados agora a gente tem muitos dados como realmente usar esses dados de uma forma assertiva para trazer os insights as respostas que eles precisam e ao mesmo tempo a gente está no momento de realmente entender com a parte de inteligência artificial o que a gente consegue fazer então a gente sabe se pouco ainda de tudo que a gente consegue extrapolar de inteligência artificial e o quanto a gente vai conseguir utilizar isso no nosso dia a dia então esse é um ponto que com certeza vai ser o próximo passo vai revolucionar inteligência artificial ela está vindo não só para a parte de Big Data mas para tudo para desenvolvimento para automação de teste então a gente tem diversas oportunidades que a gente está começando discutindo o que que a gente vai utilizar a gente está começando a estruturar um dos movimentos que a gente quer fazer é realmente fazer esse movimento com cautela no sentido de quem vai trazer de valor não só para investir e a gente não ter um retorno adequado porém a gente entende que o investimento como aprendizado ele vai ser importante também então a gente está buscando esse balanço de aprender com a tecnologia para realmente trazer valor mas tentar já aplicar para o que tem valor então é assim a pergunta talvez sem uma resposta direta ao ponto mas é o que está no nosso radar sim que a gente tem discutido bastante em como trazer isso para o nosso dia a dia é eu acho que passa muito por aqui são percepções né mas aqui qualquer coisa que a gente vai falar sobre esse tema aqui são tudo hipóteses daquilo que a gente vive ler né ver outros colegas compartilhando com a gente não teriam algo definitivo né uma coisa que perguntam por exemplo assim ah poxa então daqui um ano por exemplo que é muito rápido daqui um ano então nós não vamos ter mais um desenvolvedor de dashboard por exemplo né cara talvez não mas talvez esse desenvolvedor de dashboard ele não vai mais estar focado em desenvolver o gráfico o dashboard ele vai ser o cara o profissional que vai olhar e ver se aquele gráfico faz sentido se aquela informação vai trazer insights para o negócio ou vai ser o profissional que vai fazer a modelagem das tabelas né de forma a deixar o consumo daquela informação mais propício para a construção dessas visualizações com uma IA que não necessariamente ele vai ter que ir lá criar cálculos né métricas pode ser também mas são caminhos né é como o próprio chat GPT hoje se for o pessoal vai dizer pô né João tu usa chat GPT todo dia todo dia eu estou fazendo umas migrações de tecnologias lá cara tem coisa que eu não vou ficar perguntando toda hora para a área de negócio que não faz sentido eu vou lá entendo o que foi feito com a tecnologia atual lanço a pergunta para o chat GPT sobre a minha percepção levo o código e peço alternativas para aquela migração para outra tecnologia pego a resposta levo para outra tecnologia e vou adequando até chegar no denominador comum para poxa conseguir fazer a migração então são caminhos né eu acho que as IAs elas vêm para acelerar muito processos a única coisa que a gente tem que eu penso isso sim né o que ainda é privilégio humano é criatividade IA não faz isso então e criatividade também na tecnologia né poxa mas como é que eu vou ter criatividade com cálculo matemático mas cara é um ser humano olhando para aquilo ali vendo se faz sentido né e acho que assim a tecnologia ela está evoluindo e ela evolui diariamente e as pessoas também estão evoluindo com a adoção e uso da tecnologia então da mesma forma que algumas profissões vão ficar obsoletas exemplo que você trouxe outras vão ser criadas e profissionais vão migrar de uma profissão para outra então eu acho que as pessoas ainda tenham muito esse viés antigo de pensar tecnologia vai me substituir e a gente faz alguns anos na prática a gente vê algumas décadas na prática que não é isso que acontece então a tecnologia vem as pessoas evoluem tecnologia evolui as pessoas vão evoluindo e assim é o ciclo então vai vir Generative AI algumas profissões com certeza deixarão de existir outras dezenas que serão criadas e vai ser isso e os profissionais aí vem o ponto os profissionais que se mantém ativo no mercado que se mantém estudando que se mantém buscando as tecnologias vão estar apto para migrar hoje a gente pega o pessoal que tem mais tempo de casa passaram por diversas tecnologias ao longo do tempo a gente começou ali no no mainframe veio evoluindo e assim por diante foi para SAP Big Data então assim gente faz parte todo mundo vai passar por isso então o que as pessoas precisam realmente aproveitar é quais são as tecnologias entender quais são as tecnologias que tem uma sustentabilidade no mercado também porque tem muitas tecnologias muitos hypes que estão chegando e nem todos vão sobreviver muita coisa nova está chegando mas não são todas que vão continuar de uma forma perene fazer essas escolhas de uma forma mais assertiva e se preparando continuar sempre preparando eu continuar sempre tendo esse estudo para tecnologia processo e assim por diante mas eu não vejo isso como eu vejo como risco para quem está na zona de conforto só só para encerrar aqui a minha fala sobre esse aspecto eu tenho um tio que há muitos anos atrás ainda no exército ele era desenhista cartográfico não fez formação de nada assim ele ensina o médio só não sei se tem o médio mas no exército ele aprendeu desenho técnico e ele fazia lá mapas e aí quando ele foi saiu do exército foi para o mercado veio para Porto Alegre que eu sou do Rio Grande do Sul para quem não sabe ele veio da fronteira para Porto Alegre qual que foi a profissão dele? cartazista ele fazia cartazes cara por muitos anos ele viveu cuidou da família dele com isso até o dia em que chegou a tal da plotter a impressora lá grandona que imprimiu o cartaz dele cara acabou minha profissão e o que ele faz hoje? ele pinta quadros e algo que já era que já era do hobby dele mas que ele nunca vendeu que as pessoas cara hoje ele é um artista ele pinta quadros telas grandes assim né artista plástico então as pessoas acabam de um jeito ou de outro encontrando o seu caminho né o que eu acho que o que limita muito isso é quando a pessoa se cega né tipo cara acabou o que eu vou fazer da minha vida e aí tu olha para a dor e não olha para as possibilidades né e isso aconteceu muito esse movimento de certa forma com o pessoal que se especializou há um tempo atrás com a parte de manutenção e preparação de computadores por exemplo verdade então há uns anos atrás isso era uma era algo extremamente nobre e com o passar do tempo as pessoas vão adquirir um conhecimento troca de computador simplesmente compra outro na loja e foi algo que foi ficando no passado então assim as pessoas precisam se reinventar acho que essa é a palavra no final do dia realmente se reinventar e entender como tirar proveito como eu falei existe um risco sim mas existe um margem de oportunidade da mesma forma como existe o risco o que está chegando de oportunidade e de novas profissões que podem chegar e as pessoas começarem a buscar esses espaços é navegar então realmente cabe em cada um entender como quer se posicionar se quer se posicionar como parte do risco ou como parte da oportunidade verdade então Gustavo quero agora encaminhando aqui para o final te agradecer mais uma vez por esse tempo que a gente teve aqui juntos batendo esse papo poxa foi muito legal mesmo poder estar aqui conversando contigo sobre implementação de empresas de Big Data representando uma empresa de nível global num projeto robusto e bem organizado que eu trabalhei e eu falo isso em todo projeto que eu vou trabalhar eu sempre dou esse exemplo olha eu trabalhei em uma empresa que a gente fazia dessa forma e as coisas acabam funcionando bem quando a gente segue daquela forma porque foi uma grande escola para mim ali pela oportunidade que eu tive de estar no lugar que estava disposto a fazer a coisa da forma certa sem atropelar as etapas e isso é normal hoje em dia no mercado as pessoas querem queimar etapas ou querem aprender em 3 meses querem ganhar x mil reais em 3 meses o 3 está muito na moda ou querem vender tais coisas em 3 meses cara tudo tem que ser rápido tem que ser pronto e as coisas não funcionam assim normalmente aquilo que isso sugere como opção de rápidos ganhos de rápidos ganhos se queima a etapa tende a não ser sustentável e tende a nem funcionar já na largada então é importante ter essa atenção isso vale para tudo para carreira para projeto para estudo para qualquer coisa então é legal sempre a gente levar trazer essas experiências para as pessoas verem cara a mensagem que eu acredito que é não pule etapas perceba o que você precisa fazer e faça bem feito etapa por etapa para no final você ter algo sustentável isso é o que vai fazer diferença para a sua vida para o seu projeto para a sua carreira não, eu concordo 100% com você João eu acho que quando a gente pensa nessa sustentabilidade da carreira da vida o que quer que seja não podemos pular etapa cada etapa ela traz o aprendizado ela traz a casca necessária para você conseguir enfrentar as próximas etapas então é extremamente importante que as pessoas tenham esse entendimento está na moda quando a gente fala de geração mais nova de realmente querer ter um desenvolvimento acelerado querer ter uma carreira acelerada ter projetos acelerados não é talvez o melhor caminho isso funciona para algumas pessoas mas para a grande maioria isso não é sustentável essa pessoa realmente ela acaba tendo umas dificuldades no mercado de trabalho ou em outras empresas e assim por diante então realmente é um cuidado que as pessoas precisam ter tem que pensar bastante nisso e garantir que tenha sempre uma base sólida isso é o mais importante não adianta ter um crescimento acelerado se você não tem uma base sólida e ter uma fundação sólida para você então as etapas elas são importantes então eu reforço a sua mensagem que você trouxe para realmente ter cada uma dessas etapas de uma forma muito sólida mas uma outra mensagem que eu trago em cima disso é aproveitar as etapas cada uma dessas etapas ela traz um benefício enorme que traz oportunidades enormes desafios dificuldades basicamente aproveita cada uma delas não queima elas são extremamente importantes e aí quando você olha para trás faz essa reflexão você vai ver a importância de cada uma delas o tempo que você ficou em cada uma delas então isso é muito importante para a gente cara legal excelente eu acho que encerramos por aqui com essa mensagem acho que ela é suficiente cara muito obrigado quero te agradecer então aí pela tua disponibilidade a gente bater esse papo se quiserem deixar algum recado final aí o espaço é teu primeiro eu agradecer você João como eu falei no começo eu acho que essa oportunidade que você abre para a sua comunidade de ter essa troca ter esse networking é extremamente nobre então parabenizar você por isso que você faz agradecer o convite estou à disposição foi um prazer foi um prazer ter trabalhado com você ter continuado esse contato e agora poder participar aqui espero que eu tenha trago um pouquinho de conhecimento um pouquinho da minha experiência para o pessoal agradecer todo mundo que conectou todo mundo que participou sei que numa quinta-feira 8 horas da noite é um horário que às vezes acaba para o pessoal desprender esse tempo para estar aqui acompanhando a gente realmente é um agradecimento muito grande do meu lado para todo mundo que teve esse momento aqui e é isso me coloco também à disposição se alguém teve alguma pergunta que não foi respondida ou não ficou muito claro podem me adicionar no LinkedIn no LinkedIn Gustavo Rubio então vocês me acham facilmente lá me adicionem estou à disposição para a gente poder trocar ideia que eu puder também compartilhar de conhecimento estou sempre à disposição e desejo a todos uma boa noite um ótimo final resto de semana ótimo final de semana tá bom então pessoal muito obrigado o Gustavo Rubio os contatos dele do LinkedIn vão ficar aqui disponíveis nesse vídeo esse vídeo vai estar disponível a gravação dele tanto no LinkedIn quanto no YouTube você pode assistir novamente depois ou compartilhar com seus contatos para que você possa aí propagar mensagem e fique à vontade para a gente seguir fazendo networking também pode conectar comigo me mandar mensagem no privado deixar comentários a gente segue conversando tá legal valeu abraço bom descanso tchau 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 tchau